Música E aí, Mess sounds Vai virar prendera hein Se brotar na jantua vai virar prendera E nessa fase o que dançar jovem não é brincadeira Que brotar na ilha E aí, Mess recomendo a presença E aí Se liga, safado, que lá, ou não é brincadeira Foi rap de Santa Maru, tá passando e catinou, catinou Ela conta nas padeias e os maridões, catinou